Sou teu anjo aqui, há um anjo aqui Ó, eu vou acender a vela agora, você já preparou a sua aí também Vamos acender juntos então Esse é um momento especial de pedirmos luz, sabedoria, a proteção dos céus Acenda a sua vela Ah, Dalsis, eu não tenho a vela, não tem problema Coloca a mão no coração nesse momento e pede que no seu coração se tenha essa luz Aquilo que Jesus falou, ninguém acende uma vela para colocar embaixo da cama A gente acende a vela para iluminar a casa, que a sua casa seja iluminada Você sabe que eu sempre me preocupo também em trazer informação aqui nesse programa, né? Eu quero falar hoje sobre um hábito bom que a gente pode trazer para o dia a dia A leitura Só que o que eu não sabia é que a leitura pode nos fazer pessoas mais felizes Eu falei, gente, o que é isso? Minha produção diz A gente pode preparar um VT? Vai lá então, vamos ver, vamos assistir, vai Pessoas que leem são mais felizes Um bom livro pode ser um grande amigo para a nossa rotina Uma pesquisa encomendada pelo Kindle, plataforma de leitura da Amazon E conduzida pela consultoria Kelton Global em 13 países Com mais de 27 mil participantes Mostra o quanto ler é um hábito essencial De acordo com os resultados do estudo, a leitura aumenta a felicidade E também pode nos ajudar a nos conectar uns com os outros E melhorar nossos relacionamentos Segundo a pesquisa, 71% dos leitores semanais Dizem que se sentem mais felizes em comparação com 55% dos outros leitores O aumento do relaxamento e os efeitos positivos da leitura Podem ser os motivos pelos quais os leitores se sentem mais felizes Do que aqueles que leem com menos frequência ou não leem Com tantas notificações das redes sociais Muitas pessoas fazem da leitura sua principal atividade de cuidado para si A pesquisa revela que é comum que as pessoas cancelem planos ou atividades sociais Para dedicar tempo para a leitura Mais de 70% dos participantes admitem ter escolhido um livro ao invés de sair Quando o assunto é relacionamento A pesquisa mostra que leitores usam livros para estimular conversas significativas E criar conexões mais profundas com outras pessoas Em relacionamentos amorosos Mais de 65% dos entrevistados em todo o mundo Concordam que a leitura é um hábito que gera atração E 41% dos casais globais dizem que discutir livros Foi uma das coisas que os fizeram se apaixonar Esta importância ainda vai além Quase 30% dos leitores casados ou em um relacionamento Disseram que questionariam sua relação com base nos tipos de livros Ou gêneros escolhidos por seu parceiro Além disso, quase 29% dos entrevistados Afirmaram que questionariam seu relacionamento Caso o parceiro não fosse um leitor As pessoas também estão querendo dedicar mais tempo à leitura Cerca de metade dos participantes da pesquisa Estabeleceram criar o hábito de ler mais livros Como meta de desenvolvimento pessoal Por sinal, o objetivo de dedicar-se à leitura É superior ao desejo de perder peso em países como o Brasil A China, a Índia e o México O Claudio dos Santos me escreveu As orações do programa deram mais confiança E a esposa, a filha Giovana, nasceu É benfeitora há mais de dois anos E diz que sempre será Diz que o programa não pode parar E é isso, minha gente Eu estou me cercando de uma multidão que reza comigo Nas 24 horas do dia A gente está fazendo a grande campanha 24 horas em oração E tem sido um momento muito lindo Casais se reencontrando Filhos que estão vindo junto E Nossa Senhora derramando bênçãos e graças E eu me sinto muito feliz Essa é uma emissora consagrada ao coração da mãe E eu fico feliz Que hoje nós nos consagramos ao coração dela Vamos lá Maria passa a frente Da minha vida E da minha saúde Maria passa a frente Do meu trabalho E da minha vida financeira Maria passa a frente Da minha casa E da minha família Maria passa a frente Dos meus afetos E dos meus relacionamentos Maria passa a frente Da minha fé E dos meus impossíveis E agora você reza Uma Ave Maria Pedindo por todos aqueles Que rezaram comigo Às 3 horas da manhã 11 e 15 4 e 15 da tarde E à meia noite Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora de nossa morte Amém Tanto que esperou Pudesse um dia Chegar bem perto Dizendo tudo Se não conseguiu Como queria O seu silêncio Houve um tempo Em que eu não existia E tu me criaste Eu não pedi nada E tu me fizeste Eu ainda não tinha saído à luz E tu me viste Eu não tinha aparecido E tu compadeceste de mim Ainda não tinha te invocado E te ocupaste de mim Não tinha feito nenhum sinal com a mão E me viste Não tinha articulado nenhum som E me compreendeste Ainda não tinha suspirado E já me escutaste Mesmo sabendo o que eu ia ser Não me depreciaste Tendo considerado Com seu olhar precavido As faltas que eu cometo Por ser pecador Me embodelaste E agora que me criaste Que me salvaste E que me curaste A ferida do pecado Não me percas para sempre Sim, chegou o momento De colocarmos o seu nome Nesse livro Que é o nosso livro de ouro Que a Patrícia traz Aqui, ó Deposita aqui, Patrícia Isso Todos esses nomes E eu agradeço Todos aqueles que estão entrando Em contato com a gente Porque aqui Vai ser colocado o seu nome Para nunca mais sair Todos os dias Nós vamos rezar por você Maria, passa na frente Com o poder do teu filho Jesus Resolve as coisas difíceis As coisas impossíveis Maria, passa na frente E vai acalmando Serenando Amansando Os corações Maria, passa na frente E nesse momento Eu deposito essas intenções Esses seus pedidos Nesse livro que nós chamamos De livro de ouro E eu peço que Toda dificuldade seja Enfrentada Enfrentada com coragem Maria, passa na frente Que toda tristeza Seja transformada Em alegria E paz Passa na frente Mãe Vai conduzindo Ajudando Curando O coração Que nesse momento Precisa de cura De cura Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém O Senhor Deus Nos marcou Com o seu selo Com o sinal Do Espírito Santo Derramado Em nossos corações Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Maria Tu sabias Que o teu Bebê Andaria Sobre as águas Será que tu Sabias Que teu filho Você vai sentir uma grande paz Conserva essa paz No coração E já já Nós vamos traçar O sinal da cruz Sinal da bênção Já Ó O programa está terminando Só quero agradecer A todos vocês E pedir bênçãos dos céus Traça o sinal da cruz Sinal de bênção Pai, Filho, Espírito Santo Amém Fique na paz Tchau